A medida provisória 992 faz parte de uma linha de crédito emergencial para combater os efeitos negativos da pandemia nas atividades econômicas. De acordo com o Silvio de Moura Fé, presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Piauí, a resolução quer facilitar o acesso ao crédito por parte de micro, pequenas e médias empresas. No Brasil, sempre foi popular a obtenção de crédito mediante de uma garantia real e sólida mediante o oferecimento de um imóvel em garantia. A grande novidade hoje para o mercado brasileiro é que você vai poder utilizar um imóvel já financiado na obtenção de um novo crédito a juros módicos. Agora, o Banco Central também limitou essas regras. Não obrigatoriamente o empresário vai conseguir obter pelo valor integral do imóvel, mas apenas referente à parte equivalente que ele já tenha quitado esse financiamento. A nova resolução do Banco Central até pode facilitar o acesso ao crédito, mas quem aderir a essa modalidade de empréstimos corre mais riscos do seu imóvel ser reapropriado pelos bancos. A lei que orienta a reação financiária, que embase a reação financiária, ela permite que esses imóveis sejam tomados do devedor, caso ele atrase duas prestações e não busque o credor para colocar essas operações em dia. E o credor não precisa de todo um rito judicial para tomar esse bem dele. Apenas ele comunica ao cartório, para o cartório comunicar ao devedor. O devedor tem um prazo de 15 dias para pagar a dívida inteira, já que a dívida tem o vencimento antecipado. E caso o devedor não pague essa dívida inteira, acontece um processo igual o carro. O carro tem um busca e apreensão. Eu não preciso entrar na justiça para poder pegar. Eu só peço ao juiz para poder ir lá buscar. Nesse caso do imobiliário, eu não preciso nem pedir ao juiz. O próprio cartório emite um aviso para o devedor. E se em 15 dias o devedor não cumprir essa obrigação, acontece o que nós chamamos de consolidação da propriedade. O que é isso? A transferência de propriedade para o credor, nesse caso o banco. E aí o devedor não tem mais acesso. A única maneira do devedor ter acesso novamente ao bem dele é tentar no leilão desse bem, arrematar esse bem.